Fala aí rapaziada, Elite Pesca na área aí Novamente aí, vim fazer uma pescaria aí na Curva da Jurema, Domingão Ontem eu vim aqui, tirei uns peixinhos bons, tirei sete pampos e uma samendoara E hoje vim aqui de novo aí, eu, Mitterrand, meu tio Ezequiel Meu tio Ezequiel entrou na água aí pra fazer um mergulho Talvez pegue uns peixinhos no arbalete, vamos ver na hora que ele sair Aí, Mitterrand já apocou já aí, ó Na sirioba já, ó Sirioba ou barana, aquela boquinha de, boquinha de miserinha E come de tudo aí, aquela praga Já apocou ali, ele soltou E tá armado a ervarinha Tem um brother lá na areia, ali embaixo também Parece ser o uniforme do grupo pé na areia Parece ser Ah, tirou uma carapebinha pelo jeito Tá ruim, mas tá bom Vamos que vamos aí, ó Mitterrand tava pescando com as minhoquinhas de casulo Hoje eu não tô pescando com minhoca de casulo Hoje eu tô só no canivete, porque hoje eu tô só em busca do pampo Que nem ontem, bateu bastante Vamos ver se bate uns maiorzinhos hoje, né Vamos ver que ontem só saiu, saiu um de um quilinho Dois de um quilinho e o resto tudo de 500, 600 gramas Saiu um menorzinho e outro de umas amendoarazinha pequena de umas 300 gramas que eu soltei Mas vamos que vamos aí Bora pra pescaria Vamos ver se vai render mais alguma coisa Show Ó, os canivetes Cadê? Aí, os canivetes Tudo na goma Olha que lindeza Coisa linda Show É umas três dúzias Aí dá pra pescar até meio dia Aí eu mergulho e tiro mais Já chega dando aquela moral aí Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Pra dar aquela fortalecida Vamos aos 200 e quantos inscritos Beleza? Tamo junto Será que é o pepino? Não correu de lado, pô É mato Aí, chumbada Não é a minha não, velho Caralho, foi um peixe bruto Porque Pocó Ó, seu chumbo lá em cima, burro Não Você não é o seu chumbo, não? Sim, pô Tô falando do daqui Ele tá achando aquele chumbo dele Agora ele tá tentando se retratar Desgrama Aí, arrancou o Arrancou o que, meu irmão? Do outro Rapaziada, bateu um peixinho ali Vou tirar ali agora O celular tava descarregado Aí, 19 minutos Agora sim Tanta pescaria O celular carregou Agora vamos Tirar o beré, né? Ficou, parceiro? Parece que mora, vamos ver Segue o líder Segue o líder? Segue o Flamengo? Fica ligado Já veio boiando, rapaziada Segundo arremesso, hein, rapaziada Aí, ó Segundo arremesso que eu comecei a pescar agora Mas tá bom Duas carapé Mostra a outra lá É, rapaziada É, rapaziada Bateu mais uma na outra varinha Que eu tinha acabado de arremessar Aí, ó Vamos ver se vai ter o dom aí O brother Que eu tô fazendo pescador nele Como é que pega no celular? Pode deixar bater, pô Vai te atrapalhar Vai te atrapalhar sua conversa, pô Tá pulgada, tá pulgada Ó, cadê? Você desceu um pouquinho pra puxar o peixe Que eu te ensinei Não, aqui, pô Na pedra aqui, ó Tem Não tem, olha lá Carapébinha aí, ó Aí, ó Fazendo merda Rola na pedra E aí, o que você faz agora? Hã? Aqui, viado É maior Hã? Aí, ó Agora dá seus pulos aí Olha, carapébinha na minha vara Ele pegou E a dele envergou Olha lá, ó Filipinho, tá, rapaziada O nome dele é Filipinho Tem gente que fala que tinha que ser Filipão Mas não, mentira É o que aí, será, hein? Ah, sacanagem Olha lá, ficou, pô Mas vai pegar no... Ah, não, pegou, não Não é, não Parece um carapicu isso aí Ciobinha Cocoroca Ó Cocoroca, bicho Tá ruim, mas tá bom, né? Ai, ai Deixa eu arremessar ali que foi Ei, três tacadas, três peixes ali na carnada Sem um canivete Três tacadas, três canivete É, rapaziada Filipinho Filipinho, magrinho Opa, correu de lado, hein? Onde já tá aqui, já na esquerda? Você tá doido? Será que essa hora o pompo vai inventar de bater? Mentira Pô, por que que você não levou parei, hein? Mas tá bom, Alanzinho Pega o bicheiro, Alain Você não Ih, a sirioba Pô, você viu, pô? É um anzol só? Dois? Eu acho que tem dois, hein? Então não é possível que ela tá puxando assim, não Tá bom, olha aí, ó Aô, bichano Rapaz, esse bichinho envergou, viu, velho? Aí, ó Show de bola, meu parceiro Olha isso Olha a minha lá batendo, Alain Já aproveita o bonde, Alain Rapaz, é só ligar pra ela que mais triste você ligar pra ela Tem minhocas aqui ainda? Tem nessa cora ali, pô, só as minhocas que você não gastou, rapaz Ih, você não Ai, meu Deus Vou pro chicharrinho Ah, pelo amor de Deus Parece barana Ah, rapaziada Baraninha, pouquinho de rato Tamo junto Bora que bora aí que tá batendo as outras aí Mais um berézinho, rapaz Já Quis tapocando os berés hoje Isso é 100%, né, rapaz Chega de quê? Chega de sofrer 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 Você abusou demais Tô muito carapé Corta carapé, rapaziada Aí, ó Cinco tacadas Cinco peixes Vamos ver Quero ver Pode fazer que nem os amigos meus aí não Falar Ah, soltou Chupou, hein, a barana Mas você acha que é o quê, Zé? Vamos ver se é bom na adivinhação Hum? Não, não espera ver Não espera Ver o peixe pra falar Tem nega aí que espera Rapaz, ele falou Ele tacou do outro lado Até ele enrolar aí Demora chegar, velho Eu quero é ver Você pegou a linha da amarela ali, ó Valeu com você Olha, olha lá Que eu acho que eu peguei a linha do cara Também você tacou lá na reta daquele barco lá Peguei não Pegou Pegou Você tava puxando Tava balançando ela Então tá batendo, então Ficando de olho Você falou que é cara peba, né? Ó, jogando de lado Xixar É, é a rêmora É, já dá pra usar a mesma isca Mas nem pra cagar na sua blusa também Se você não pegar o anzol Mostra aí, mostra aí Não, pô, mostra o peixe Mostra o peixe, pô Pega direitinho Aí, ó Mas eu dou o peixe É, rapaziada Pra quem não conhece aí, ó Esse aqui é o peixe que fica grudado no tubarão, pô Famosa rêmora A gente chama de lêmora Mas é, ó Mas é, aqui tem uma ventosa Que gruda Ó Aqui, ó Coloca a mão assim, ó Ó A ventosa como é que gruda, ó Tá vendo? É o peixe que fica grudado no tubarão, isso aqui É pra soltar Só balançar Aí, ó Vamos soltar Vai não, vai Eu quero é prova Vai, vamos soltar A bichinha Foi-se embora Foi-se Linda, hein Ó a água como é que tá Clarinha, clarinha Pra quem gosta de arbalete aí, ó Show de bola Vamos que vamos Aqui tá saindo beré Vai, sambeia Tem que ter o dom Vai não, por causa da linha que tá na cama aí já, pô Coisa linda, hein Zé caguei Vamos ver se vai bater alguma coisinha aí, rapaziada A outra ali deu uns tequinhos, mas parou Provavelmente vai tá limpo Vamos ver aí de qual é Mais um beré Fala tu, Isa É só uma baranda, hein Correção é um voador É um voador Vou trazer uma gaiola Tamanhezinho, véi Caramba Ô, meu Deus Como que é o nome disso aqui que você falou? Cocoró Cocoró Corocoró Dois cocorocas, rapaziada Coisa triste Ô, você viu? Cê tá doido Aí, rapaziada Vamos finalizar por aqui mesmo A sacolinha de peixe que rendeu Isso aqui foi só o que eu peguei no finalzinho O que rendeu aí O celular descarregou Não deu pra gravar o meio da pescaria aí todo Só deu pra gravar após 4 horas O celular descarregou Eu tô gravando pelo celular Que a câmera era emprestada aí Esse mês que vem aí Tô vendo pra comprar umazinha E pra melhorar Show? Tamo junto aí Deixa aquele like aí Fortaleza Se inscrever no canal aí Beleza? Tamo junto Rumo aos 200 mais inscritos Valeu, rapaziada Tchau 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 Tchau